Vamos apresentar ao STF milhões, milhões de assinaturas, milhões de brasileiros que temos certeza, temos condições de mobilizar como amigos e amigas da causa, da causa do SUS público, da causa da educação pública que está sendo massacrada, que está sendo destruída pela PEC da morte. Tem uma possibilidade concreta de conseguirmos ser recolocado o padrão que nós contratamos na Constituição de 88 de financiamento, porque Hilda e companheiros, podemos discutir a melhor programação com a gente comunitária, podemos discutir a melhor das PNABs, podemos discutir o que a gente quiser, se não tiver recurso público e pelo contrário, diminuir o recurso público, nada disso ganha materialidade. A Elane colocou aqui hoje de manhã para nós que o papel pode topar qualquer regra, você pode colocar na regra, mas transformar isso em ação material, além de vontade política, exige-se recursos e com a PEC da morte não terão esses recursos. Pelo contrário, por 20 anos, nós vamos ver ano a ano diminuindo os recursos para a saúde. Portanto, eu faço nesse momento aqui uma convocação a todos os agentes comunitários. A petição pública está no site do Conselho Nacional de Saúde, a Conax vai colocar no site da Conax, certo? Mas é importante que cada um e cada uma que tem sua página no Facebook, tem sua comunidade, tem seus amigos, além de assinar, além de assinar, fazer nas suas visitas domiciliares, na sua atividade, nós precisamos apresentar e aprender essa lição, aprender não, desenvolver essa lição dos agentes comunitários que temos ensinado, que com luta, com mobilização, com ação política, nós somos capazes de ter importantes vitórias. Com certeza, como diz aqui, a frase muito repetida aqui, a União, a nossa União, trabalhadores, usuários, gestores, parlamentares, todos aqueles, todos, sem querer saber se troca-se por Corinthians ou por Palmeiras, se é flamenista ou vascaíno, se é da cor partidária A, B ou C, nós precisamos, nesse momento, reunir todas as forças sociais e políticas para defender. E a lição que está dando para a política e para o conjunto das demais organizações do movimento social, os agentes comunitários, é uma lição que precisa ser aprendida, que temos uma oportunidade de, mais uma vez, contar com a contribuição e lançar, no dia de hoje, a nossa petição, ela tem física também, já tem vários agentes coletando a física, mas hoje, no dia de hoje, nesse importante ato, seminário, realizado aqui pelos agentes comunitários, nós estamos, então, nesse momento, nesse momento, lançando o abaixo assinado online para os amigos e amigas da causa da defesa do SUS. O SUS não pode morrer, assina, assine contra a redução dos investimentos de saúde. Queremos ver se até o final dessas atividades do Conax, nós conseguimos ter, pelo menos, 10 mil assinaturas. Vamos colocar isso como nosso desafio até quinta-feira, um desafio para a Conax, um desafio para todos nós, até quinta-feira, nós temos aqui a apresentar 10 mil assinaturas nesse abaixo elevado, e vamos, com certeza, nos capilhões. É um pouco esse o recado que eu queria dar aqui para todos e todas, acessar o endereço, na página do Conselho Nacional de Saúde, na página da Petição Pública, pode baixar o aplicativo e fazer a sua assinatura e convidar seus amigos para assinar. É isso aí, Udá. Bom, ele desafiou, né? Bom, ele desafiou, né?